Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico, estamos de volta ao canal FIFA Trade Channel, espera aí, é uma live, é uma live. E aí pessoal, tudo certo, tudo bem, tudo tranquilos? Como é que está o áudio? O áudio está muito alto, o áudio está muito baixo. Deixa eu passar algumas dicas aqui para vocês, espero que vocês possam lucrar com mais essa dica. Espero que vocês possam ter lucrado no vídeo anterior, na verdade, nós passamos algumas dicas bem interessantes. A gente vai rever aqui, vamos dar uma passadinha aqui, o que nós já vendemos, o que não vendeu ainda. E aí, como é que estamos? Vamos ver aqui quem está na área. O Emerson Santos, pô mano, você é foda, valeu. Matheus Coutinho, show de bola, hein. Vamos lá, FIFA 19, Basinha, era para ser um vídeo isso aqui, mas eu falei, vou conversar com o pessoal um pouquinho. O Daniel Ribeiro, valeu pela doação, hein. Show de bola, Deus abençoe aí grandemente, hein. Neres Goals, salve, dá um salve aí, salve Neres. Vamos lá então, suas dicas são demais, vocês vão ver aqui, ó. Eu vou tentar bater nesse vídeo aqui uns 3 milhões, será que eu consigo ou não? Joinha, joinha, joinha para quem gosta, hein. Joinha para quem acredita que é possível, a gente já vai conseguir aqui. Estamos aí nessa quinta-feira, dia útil, hein. Tem que ser rápido hoje aqui, só para a gente conseguir aí. Espero que possa ter atingido aí todo mundo que já chegou do trabalho, todo mundo que já chegou da escola, da faculdade, enfim, tá de boa. Vamos lá então, Matheus Coutinho, vamos lá. O som tá bom? Dei like, valeu pelos likes. Deem like aí, tá, não esqueçam que eu nem fico pedindo muito isso daí, tá. O canal é 100% gratuito aí para vocês, mas eu nem peço muito like. Eu deixo aí anotado aí na tela, que eu não gosto nem de ficar falando muito. Então eu vou falar agora, quem não se inscreveu ainda, tá chegando aí, ó. Inscreva-se agora no seu melhor e mais completo canal de trading. Vamos lá, hein. E aquele like maroto, hein. Vamos lá, pessoal. Vocês viram aí, a gente mostrou aí alguns inscritos, alguns comentários, né. O pessoal que já fizeram aí os comentários nos vídeos anteriores. Então, quando terminar essa livezinha, vai virar o vídeo. Vocês vão lá e comentem, que eu vou tentar colocar os seus melhores comentários aí no próximo vídeo. Nos próximos, né. Vocês viram aí que eu fico repetindo vastamente aí todo mundo que comenta. Então vamos lá. Tem dicas aqui, ó, de jogadores interessantes para agora, né. Como é que a gente tá aqui na situação do Oscar. Vamos ver como é que tá o Oscar. Ah, eu não vi se o som tá bom, né. Alguém me falou aí. Deixa eu ver. Já divulguei para o grupo. Show de bola, hein. Joiton Sanches. Valeu. Deus abençoe. Fernando, só dá um ok aí, por favor. Não saio do um milhão. Vamos lá, Diego. Se você pegou a dica que eu falei antes, 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 com certeza, você vai lucrar muito agora, hein. Valeu. Valeu, Felipe, Pedro e Lucas. Valeu por falar aí que o som tá ok. Então vamos lá. Então vamos passar aqui o Oscar. Olha só, o Oscar tá muito bom pra pegar no lance aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lance de mil, tá. Tem vários jogadores, mas eu não vou ter a jogadora, ó. Vamos pegar aqui lances de até 700. E tem, hein, ó. Pessoal, ó. Tem esse daqui de 700. Tem mais uns lá na frente. Olha só, tem bastante, tá. Só dá lance e deixar. Vai dando lance, dando lance. Vamos ver como é que ele tá aqui na venda dele, né. Vamos ver aqui. Mil e cem. Ó, mil e cem já não tem. Então se vocês vencerem por 700, dá pra lançar mil e cem agora. Vamos ver, mil e duzentos. Tinha alguns aqui. Olha lá, só tem um, tá. Mil e duzentos só tem um. Então, e ó, três minutinhos. Estamos hoje na plataforma Xbox One. Lembrando aí. Então, dá pra lançar aí até uns mil coins aí vencendo por... Ó, vamos... Ah, eu coloquei mil e cem. Aí, ó. Ó, já tem um de mil. Coloquei mil e cem lá, tá. Coloquei mil e cem. Deixa eu colocar mil e duzentos. Isso, mil e duzentos. Deixa eu ver. Mil e duzentos tem um apenas. Olha lá. Ih, já não tem mais, hein. Parece que já não tem mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Mil e trezentos. É. Ah, já não tem mais. Só tem mais um de mil aqui, ó. Dá pra vender por mil e trezentos, hein. Tá. Eu acredito, ó. Pensamento meu. Estudo meu. Cuidado. Cautela. Altamente aí nesse item, tá. Eu estimo que esse item vai ficar um pouco mais valorizado à noite aí no decorrer aí depois das vinte e três horas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vinte e três horas. Deixa eu ver aqui. Mil e quatrocentos. Vai dar pra vender aí, ó. Por mil e quatrocentos, mais ou menos. Só tem uma página aqui, né. Só tem uma página, hein. Os brasileiros deram uma valorizada, né. Ó, vamos colocar aqui mil e trezentos. Olha lá. O de mil já saiu, tá. Quem pegou de mil e vendeu por mil e trezentos está no lucro. Mas a dica mesmo, principal, é lance. Pegou no lance até setecentos, setecentos e cinquenta, no máximo, oitocentos. Vende pra mil e trezentos, mil e duzentos. É lucro, ok? Outro que tá bom pra fazer isso daí no mesmo raciocínio é esse bin aqui, ó. Vamos lá. Bin e derra. Vamos lá. Opa. Cadê, cadê? Aqui, ó. Esse daqui, tá. Mesma coisa. Opa. Tira. Vamos ver aqui. O que seria? Mil, mil. Ó, mil tem. Vamos ver. Ó, novecentos. Vamos ver se ele tá mil e cem. Vamos ver aqui. Mil e cem. Ó, mil e cem. Vamos ver. Ó, mil e cem tem, ó. Ó, novecentos e cinquenta tá bom, hein. O resto tudo mil e cem. Nem de mil tem. Tá? Mil e cem dá pra vender aí. E no lance? Mesma coisa. Até setecentos. Vamos ver se tem lance aqui. Olha lá, ó. Tem vários lances aqui, ó. Só pegar e dar lance. Tá? Ah, não é possível. Como não é possível? É cem por cento possível. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho que zerar isso aqui. O Rafael é outro, tá? Não mostrei, mas é outro, ó. Oscar, ó. Setecentos. Ó, vamos, vamos, Rafael. Vamos mostrar o Rafael lá pra vocês. Então, já que vocês já revelei lá, né? Então, vamos mostrar o Rafael aqui. Então, mesmo raciocínio, ó. Rafael, opa. Ah, esse aqui, ó. Opa. Aqui, vamos lá. Rafael, vamos colocar mil. Vamos ver. Mil achou, né? Olha lá. Mil, ó. Tem, tem alguns, mas tem, tá dentro dos cinquenta minutinhos ali. Então, vende. Vamos colocar mil e cem. Lance dá pra vencer vários, tá? Por setecentos esse aqui, ó. Vocês venceu, ó. Seis cem e cinquenta também. Vários. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só colocar aqui, ó. Seis cem e cinquenta. Vamos ver como é que tá aqui. Ah lá, ó. Seis cem e cinquenta, tá vendo, ó. Tem vários. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Setecentos. Ah. Isso mesmo. Setecentos. Até setecentos e cinquenta dá pra pegar esse item aqui. Vamos ver aqui. Aí já aumentou a gama, tá vendo, ó. Lógico. Tô passando a dica agora. Não adianta pegar agora. Tem que aguardar um pouquinho aí. Vocês se conversem aí. Entra no acordo. Quem vai pegar oito horas. Quem vai pegar agora. Ó. Setecentos. Setecentos. Tá? Dá pra pegar vários aqui. Vai dando lance aí. Com certeza vence. E aí. Vocês vão lançar no mercado. Não é? Pra vender de imediato. Ó. Não segurem. Tá vendo, ó. Setecentos. Setecentos. Tudo setecentos. Ó. Esse tá vendo. Mil e trezentos vende. Os caros. Tá vendo, ó. Mil setecentos. Ou. Mil setecentos. Setecentos. Tá? Tudo aqui, ó. Show de bola. Tudo lance, ó. Ó outro. Ben Eder. Show de bola também. Tá? Outro aqui, ó. Setecentos e cinquenta. Não mais que isso, viu pessoal? Não mais que isso. Pra vocês não terem prejuízo. Beleza? A gente vai lançar todos esses itens aqui depois. Deixa eu ver por quanto eu venci esse doido aqui. Ó lá, ó. Ele tá. Ó. Uh. Mil e duzentos. Vende por três mil. Dois e oitocentos. Tão. Tão no lucro aí, hein. Tão no lucro. Um que eu quero zerar também. Isso aqui, ó. Quero dar uma zerada. Vocês pegarem essa dica aqui ou não? Ó. Já vendi esse aqui. Tá vendo, ó. Mil e cem. Comprando seiscentos e cinquenta. Vendendo mil e cem. Dá pra fazer um lucro bem interessante. São vários jogadores que eu tô passando. Vocês pegaram esse daqui? Quem pegou conseguiu lucrar bem, hein. Ó. Conseguimos lucrar bem aqui. Tá? É uma das dicas aí que nós passamos anteriormente. Quem pegou esse aqui, ó. Dá pra vencer no lance também. Trezentos, quatrocentos coins. Vender por mil e cem. Tá? Dá pra conseguir umas coisas bem legais nesse item aqui. Esse daqui, show de bola. Compramos por nove. Né? Já vendemos por... Nove, não. Acho que oito e oitocentos, se não me engano. É. Nove. Vendemos aí por treze. Pra vender baratinho, vender logo. Vendeu dentro de uma hora aí. Poderia colocar até quinze, dezesseis. Venderia aí no final de semana. Quis vender logo. Tá? Então vamos zerar? Vamos zerar. Show de bola. Tá? Tem uns itens interessantes aqui também. Fiquem aí que tem... Esse vídeo aqui, ó. Nós vamos bater nesse vídeo três milhões de coins, hein. Três milhões de coins. Fiquem aí que eu vou mostrar pra vocês. Antes de mais nada, pra gente mostrar aqui uns itens interessantes. Vamos puxar aqui, ó. Esse daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar, né. Bootsman. Os entendidos inteirão. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Bootschel. Vamos ver aqui. Esse aqui. Vamos ver como é que ele tá. Item interessante. Acompanhar aí. Olha. Tá vendo, ó. Aí que que vocês fazem? Eu tô mostrando esse item aqui. Vocês vão no time, né. E a mesma coisa. Italiano. Parma também tá bom, tá. Eu vou mostrar aqui o CEP, CEP com S. Também tá ótimo pra trade aí, tá. Eu já vou mostrar ele aqui agora. Sempre vocês vão no time ou na liga lá, ok. Eu mostro um, vocês vão nos demais lá dentro pra ver se encontra bastante. Aí, ó. Tá. Três mil. Eu tenho um lance aqui legal. Dá pra acompanhar aquele lance lá. Olha ali. Sempre chega lá nos cinquenta e nove. Ó. Três cem. Cinquenta e nove minutinhos. Ó. Passou. Tá. Então, essa faixa aí. Três mil coins vem de Parma, tá. Parma. Aí que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui. Olha lá. Parma, Itália. Tá. Os italianos também estão bem aí. Outro que tá bom aí. Vamos ver se a gente consegue achar ele aqui, ó. A gente partiu pro nosso lucro lá. Nossa, essa banheira. Esse primeiro aqui, ó. Ok. Vamos ver como é que ele tá. Amanhã eu vou tentar fazer uma livezinha, tá, pessoal? Pra vocês aí, ó. Tem um lance aqui. Vamos ver se eu perderia esse lance. Ah, eu acho que eu vou, ó. Mil e duzentos. Mil. Ó, mil. Mil e setecentos. Eita. Poderia ter pegado aquele de oitocentos, hein? Ó, acabou. Ó, venderia. Que fácil, hein? Já foi. Eu vou pegar esses de mil e duzentos, não. Vou aguardar. Ah, esse de mil tá interessante, hein? Ah, vou deixar. Poderia pegar, hein? Vem tentar barrar. Bem interessante esse item aí. Tá? Beleza, pessoal? Ó, quem tá na área aí? Quem tá na área? Vamos lá. Ó, o Léo Messi chegando aí, ó. Show de bola, hein? Rafael Marques. Tá. Vamos lá, então? Vamos passar esse daqui agora pra vocês. Vocês vão ficar horrorizados, hein? Horrorizados. Ó, treino. Lembra dessa dica aqui que eu passei? Tava bem baratinho esses itens aqui, ó. Passei num vídeo ou numa live aí. Vocês viram aí a tarde, né? Ó, acho que foi antes de ontem. Ontem não teve vídeo. Então, ó. Caçador. Como é que tá o caçador agora? 4,900 tem? Não tem. E 5? Olha só. Já acabou. Lembra que eu falei? É um item que fica escasso. Invistam nesses itens. Tanto caçador, tanto sombra. Sombra ainda não tá legal aí, ó. Se eu colocar 4,700, ainda tem alguns aqui, ó. 4,500. Já vou pegar, né? Lógico. Vende por 5 mil coins. Então, até 4,500 dá pra pegar, ok? Eu peguei, vou deixar ele aí por enquanto. Mas o que nós vamos fazer? Hoje, tá? Nós vamos vender aqui caçadores. Então, o que que eu... Ó, lembra que eu limpei aqui? Limpei, não tem nada. Tá? Vamos provar então que a nossa técnica realmente deu certo. Ou vai dar certo, né? Então, a gente vai ver ao vivo. Tem tudo pra dar certo aqui. A gente vai fazer isso agora. Consumível. Então, o que que eu peguei? Eu peguei caçador 51. Tudo baratinho, hein? 3 mil coins, 3,200. Vocês viram no vídeo lá. E peguei sombra. Preciso pegar mais sombra ainda. Vou tentar pegar ainda hoje. Ele fica 5 mil coins. Sombra e caçador. Vamos começar então a vender esses itens aqui. Eu vou colar 1 hora, tá? Vocês vão ver o lucro subindo lá ao vivo. Ao vivo. 5 mil coins. Não baixem isso. Então, quem fez? Quem botou uma fé no canal, né? A gente sabe que tem muita gente que acompanha, muita gente que tem aquela segurança já de arriscar. Vejam as coisas lá. 2 milhões. Quanto tá lá? 2 milhões 727. Ok. Então, isso aqui é consumível, viu pessoal? Consumível. O pessoal tá pegando aí pra utilizar. Isso aqui acaba do mercado, tá? Não é um item que você não vai usar mais lança no mercado pra revender. Não é jogador. Então, é um estudo que nós já fizemos desde o FIFA 16, 17 e ainda tem dado certo aqui nesse FIFA. Então, vocês que ainda não fazem isso aqui, acompanha o nosso Twitter. A gente sempre lança. Ó pessoal, a partir de amanhã aí vai ter uns packs interessantes. Vai sair uns itens muito bons aí. Principalmente caçador aí. Então, vai tá bem baratinho. 2.800, 3.000 coins, 3.200. Dá pra comprar aí. Bem baratinho. Guardem no seu time. Você tem aquele cemitério. Popularmente, o pessoal usa de cemitério, né? Eu costumo falar stand-by, né? Itens lá de stand-by ou itens em transição. Parece que no FIFA 20 aí vai ter uma modificação. Depois a gente vai falar sobre isso daí em algum outro vídeo. Mas, nem tô usando aquilo lá. Por quê? Eu lanço direto no clube. Porque você não tem limite. É um consumível. Você pode lançar direto no clube. Então, você encontrou vários baratos? Vai lançando. Não tem um limite aí, né? Em detrimento lá. Em contrapartida lá no cemitério. O pessoal fala. Sempre tem um limite, né? E fica na fila. Isso que é ruim também. Não sei como o pessoal costuma fazer aí. Jade! Show de bola. Vamos ler aqui. Comentário aqui. Nossa parceirinha. Olha lá. Show de bola, hein? Show de bola. Vamos lá. Vamos passando aqui. Costuma jogar com a gente no ProClub, né, Jade? Show de bola, hein? Vamos lá. Vamos passando aqui. Vamos lançar aqui. Vou aumentar a música pra vocês enquanto eu lanço. Porque ainda tem muito espaço ali. Então, vou colocar a musiquinha pra vocês. Vocês irem acompanhando aí, tá bom? E espero que a gente possa lançar o quanto antes aqui. Pra gente poder lucrar rapidamente. Vocês vão ver em tempo real aqui as coisas subindo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri show de bola é uma dica que eficaz eficiente e o que mais? a catalisador não, vamos lá para o caçador aqui, vamos começar e aqui e aqui aaa vamos na sequência logo vende pessoal, logo vende todos aqui lançados, vamos bater 3 milhões fácil tem muito, tem muito, ah não esconde não você não esconde não, porque eu vi que você veio para cá você veio para cá saiu as coisas subindo pode olhar vamos ver aqui, vamos voltar lá vamos voltar lá, cadê? aqui, cadê? aqui, logo vai subindo essas coisas já subiu mais uma, opa, e essa aqui? esse é o próximo, opa, e esse aqui? vamos esperar um pouquinho, enquanto isso vamos lá, vamos 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 ver aqui quem está na área, né? assim que vai subir aqui, caçador, vai subir mais uma ali, vai ficar verdinho, logo fica, hein? logo fica, ó ah, tem que mexer, né? então tem que ficar fazendo aqui, ó então vende, logo vende, hein? pessoal, dica aí que nós passamos, tá? espero que vocês possam ter pegado, né? essa dica aqui essa daqui é 100% de certeza aí que dá certo, ó vendeu mais uma não foi essa? qual que foi? ah, pularam, né? tá lá na frente, eu acho mas logo vende, eles não estão comprando em sequência mas uma dessas aqui já saiu, quer ver, ó tem muito, hein? tem muito aqui, deixa eu ver aqui uh tem uma página inteira aqui ainda ó, tá saindo lá deixa eu ver, deixa eu ver se foi aqui não o pessoal, às vezes, vai até o final, né? e compra ah, vai ser no começo lá mesmo vai ser aqui, ó deixa eu ver vamos ver aqui opa deixa eu ver será que já saiu, não? deixa eu ver tava 26, né? deixa eu ver nossa, aí entra no ah, já tá 32 32 tá, vendeu 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 opa, deixa eu voltar ah, vendeu não, agora ah, tá vendendo essa aqui, beleza acho que paramos aqui, né? ah, logo vende, hein? vamos lá quem tá na área, hein? quem tá na área vamos lá vamos colocar a musiquinha de fundo? vou entrar Danilo Souza show de bola ah, então Danilo Souza quando a gente comprou lembra que a gente passou a dica lá? tava 3 mil coins 2.800 2.500 encontrava fácil ali, viu? então a gente fez até um vídeo rápido, né? foi num dia que a gente fez 3 vídeos no dia e uma das dicas foi essa daqui foi o vídeo do meio aí então quem pegou conseguiu já é hora de vender vendam já vendam já pra vocês não ficarem aí segurando muito ó tá vendendo, tá? isso aqui vende menos de uma hora tá vendendo acho que ousa ousa dizer menos que 30 minutos aqui né? então dá pra vocês comprarem aqui é... baratinho, né? então vocês ficam sempre de olho no canal aí se inscrevam fiquem de olho que a gente sempre avisa ó, vai ter realmente vai ter esses vídeos aqui mostrando pra vocês ó, amanhã vai sair tal... 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 aqui, né? e vai sair muito aqui é... caçador e sombra sombra também tá? por enquanto sombra no Xbox One não tá bom ok? tá bom pra comprar vocês viram que eu comprei uma ali é... de R$4,500 até R$4,500 dá pra comprar que é lucro na venda aí beleza? mas assim... o ideal é comprar por R$3,000 R$3,000 e pouquinho tá vendo? ó, tá saindo bastante ali ó, tá? e as coins não param de subir vai bater R$3,000,00 fácil ali pra mais, né? lembra que a gente usa essas coins aqui depois pra doar pra vocês, hein? depois a gente manda pra vocês aqui todas essas coins aí então tá subindo as coins ali é de vocês mesmo mas depois a gente vai fazer um... aquele... aquela gincaninha lá, né? doando coins então... fiquem ligados aí que sempre vai ter novidades pra vocês mesmo aí principalmente quem é do Xbox por enquanto tá? Thiago Salles mandaram vender os UCL ah, não foi não foi do canal não foi aqui mas tudo bem vamos ler que ia cair subiu pra C é... aí eu não sei vê lá vê lá quem te indicou lá essa previsão aí não sei quem te passou não SR Lusquinha FIFA Trade me ajuda por favor tamo aí tamo na área aí manda o Twitter pra nós aqui passa Gamertag não tá na tela aí não, né? Gamertag então vou escrever pra vocês aqui, ó Gamertag vou escrever aqui, ó tem na descrição aí viu da livezinha mas vou colocar aqui, ó minha Gamertag vocês... vocês podem anotar aí se vocês quiserem e já me adicionarem aqui Youtuber ah lá, ó F Trade Youtuber tá bom? essa é minha Gamertag ó já voltamos aqui assim que eu voltar vamos ver se já vendeu tudo, tá? então fiquem aí vai passar aqui os melhores canais aqui patrocinadores amigos canais que eu assisto aqui de montão vai passar agora assim que a gente voltar a gente já termina aqui nossa técnica, tá? vamos lá galera, eu vou deixar na descrição aí o link do canal do FIFA Trade Channel não o conheço pessoalmente não trocamos ideias mas é um camarada que eu acompanho já faz um tempo desde a época do Xbox 360 que ele fazia trade ele hoje faz no Xbox Only live de trade hoje aí no YouTube é muito difícil de você achar então eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel sempre traz umas dicas bacanas lá tá galera? ele faz com item diferente ele faz uniforme ele faz escudos cara ele faz muita coisa cartinha de entrosamento troca de posições então assim é muito bacana você acompanhar um conteúdo bem bacana mesmo aí valeu, viveiros! beleza? aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo para o nosso canal do FIFA e hoje é pessoal um vídeozinho de footdraft um vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel velho se você quer aprender a ficar rico no FIFA fazer vários trades enriquecer lucrar vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel abração para o canal FIFA Trade Channel visitem lá lá tem várias aulas cara esse pra mim na minha humilde opinião o FIFA Trade Channel ele é o maior youtuber em relação a trade ele é o melhor cara em relação a trade trade ele é fantástico esse cara ele né vamos fazer tal tal coisa não ele vai e faz mesmo ele é fantástico quem não conhece vai lá conhecer o trabalho do cara FIFA Trade Channel conosco FIFA Trade Channel que você é um gênio do trade aí tá conosco sucesso para você também FIFA Trade Channel mandar um salve para o FIFA Trade Channel fica sempre aquela dica para a galera que sente saudades dos meus vídeos de trade FIFA Trade Channel é o cara que representa nas dicas de trade para a galera manda muito bem no que par queria deixar muito meu agradecimento ao FIFA Trade Channel que me ajudou muito no começo que eu aprendi com eles queria indicar o canal deles para vocês galera vão lá se inscrevam dá aquela força o cara é uma ferra em trade eu faço os trades dele direto então quero deixar minha indicação e aquele abraço FIFA Trade tu é gosta demais irmãozinho sabe que eu sou teu fã te admiro demais meu brother tamo juntas nosso amigo FIFA Trade quem curte FIFA que é feiro raiz que é nato passando o canal FIFA Trade é sensacional dá muita dica para vocês na boa eu não divulgo o canal quem não seja bom com certeza o FIFA Trade além de ser um cara muito gente boa muito humilde ajuda vocês no FIFA só vai que é tudo nosso valeu irmão tamo juntas forte abraço meu brother um abraço para o FIFA Trade Channel grande canal de trade com certeza o melhor o melhor canal de trade do Youtube não tem outro não tem outro FIFA Trade Channel link está na descrição do vídeo ele que está patrocinando esse draft eita voltamos já voltamos já voltamos então vamos lá vamos ver aqui se já vendeu será que é verdade ó ó já opa ó tá tudo vendendo aqui ó show de bola aí vendeu por que não vendeu essa logo vende hein Kaique seja bem vindo obrigado aí por adicionar ah lá vendeu vendeu todos o que não vendeu hein olha lá deixa eu ver aqui ah lá ae tá vendendo show de bola hein show de bola ae danado tá então deu super certo quem pegou tem mais umas aqui vai vender logo vai vender logo vai vender logo depois disso ainda tem sombra lembra das sombras então a sombra ainda está boa para comprar logo ela vai ficar escasso novamente deixa eu ver aqui se tem de 4.500 já não tem 4.600 4.600 ainda tem tem que fique aí no XB ó já não tem mais sempre que sai volta aqui consumíveis tá estilo de transamento deixa eu ver aqui como é que está caçadura aqui vamos ver aqui ó o pessoal também lançou né ó ah tem um pessoal que lançou agora também aí ó ah mas só tem uma página ah então tranquilo tá vamos vender deve ser meu inscrito aí deve ser vamos vender ó vamos ver sombra aqui como é que está 4.700 esse aqui é eu vamos pegar aaa o pessoal está em cima também o pessoal está em cima hein o danado aí conseguimos pegar uma de 4.500 se vender por 5 é um lucro pequeno mas é um lucro tá pessoal não deixa de ser lucro aí tá o ideal 3 e pouquinho né 3.500 mas é uma carta que vale 5.000 coins oportunamente não é agora né mas logo logo ela fica aí escassa do mercado aí eu estimo que seja esse final de semana vamos ver domingo principalmente domingo aí fala em domingo tem um jogão em domingo tem corinthian na área aí tem São Paulo é São Paulo e Corinthians hein ou Corinthians São Paulo tem área fala aí pra mim ou quem chegou o Lucas Greco fantástica live show de bola ó de 4 aqui ó já não tinha mais também já fui no lugar errado pronto dá pra pegar aquele de 4 ó vamos lá ó ah não aí já dei lance aqui já não deu ó já não tem mais de 4.700 eu peguei uma ali ó sim sim Felipe Monteiro ah vamos lançar aqueles lá meu então aqueles jogadores que eu peguei ali deixa eu ver aqui ó vamos ver como é que tá o Oscar o Oscar vamos ver aqui vamos ver mil dois mil e cem mil e cem mil e cem um ou outro ok mil e duzentos vai vamos ver mil e duzentos que eu passei no começo aí né ó mil e duzentos vende deixa eu ver mil e trezentos mil e trezentos depois das 23 horas vende hein ó tá tá no 50 aqui ó tá vendo ó tá bom então vamos lançar mil e duzentos os meus que eu tenho lá só pra vender logo também deixa eu ver aqui ó pronto vamos lá Felipe responde aí responde eu cadê 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 ah não achei fala aí rei do trade Ricardo Cristani então os caras aqui ó setecentos vamos lançar mil e duzentos aqui uma hora vamos lançar uma hora tá mais um aqui setecentos mil e duzentos dá pra pegar hein dá pra pegar tem mais mais um aqui pessoal essa live vai virar um vídeo pode ser que eu pegue e poste ela um pouquinho mais tarde aí não esqueçam de voltar aqui e deixar seu comentário pra aparecer o seu comentário no próximo vídeo aí beleza nos próximos né eu sempre pego aí um comentário outro um dos melhores e coloco aí nos nos próximos vídeos né são vários vamos lá ó o lucas greco meu substituto hein ele que me substitui aqui as vozes aqui depois que eu não posso gravar é que grava vamos lá vamos lá bom o oscar já foi o que mais aqui que tem tem o rafael né vamos ver como é que tá o rafael lá rafael aqui ó mil e cem vamos ver mil aqui como é que tá vamos ver ó mil opa é mil vende né mil vende vamos ver por quanto eu peguei vamos ver lá dez dez coi subindo hein aqui ó sete cem vamos colocar aqui mil tá no lucro tá no lucro tá no lucro mais um aqui beleza mais um aqui tem mais tem mais um aqui opa vamos lá certo agora agora tem esse doido aqui né ah esse aqui eu vou lançar aqui ó pronto era doze horas mas não ia ser uma hora depois eu atualizo lá esse aqui tem vários lances aqui de seis cento né vamos ver como é que ele tá lá acho que ele tá mil e pouco né mil acho que mil coins se não me engano vamos ver aqui opa entrei no lugar errado aqui vamos lá vamos lá hum bem opa achei mil aqui vamos ver mil mil vende ó demora mais vende tá novecentos vende mais rápido eu peguei por seiscentos e cinquenta certo dá pra pegar vários aí por seiscentos e cinquenta então peguei os meus aqui ó então dá pra lançar até novecentos aí vou lançar novecentos e cinquenta que eu não quero segurar muito não que é o oitenta e um tá então novecentos e cinquenta seiscentos e cinquenta vendeu novecentos e cinquenta comprou e já vendeu esses aqui cinco mil coins esse vai pro nosso clube tá e aí como é que tá a nossa situação aqui já vendemos todos ou não vamos lá oh já vendeu esse aqui ó não esse eu já tinha lançado antes né ah ó tá vendo ó então provamos que tá saindo mais um desse aqui ó ai ai só provando que dá certo hein vamos lá vamos lá na frente vocês viram que eu peguei por 1201 deles tá ah ah vendeu todos tá vendeu ah tem mais um aqui vendeu acabou agora só os caras ali olha vendemos todos agora hein pessoal eu poderia ter o que comprado mais mas o que faltou tempo vocês viram que nem ontem teve vídeo né faltou muito muito tempo aí o dia tava cheio graças a Deus mas eu não poderia deixar de trazer hoje pra vocês pelo menos uma live porque se eu faço vídeo tem que ir pra edição as vezes eu nem tô mandando pra edição é e tô lançando direto mas não é legal né e ia ficar uma coisa meio muito poderia ser editado tudo mais então melhor ao vivo vocês verem que realmente dá certo a próxima vez quem não fez acompanhem quando a gente fizer ó estamos comprando caçador 2.500 3.000 vocês podem comprar que realmente quando der pra vender vocês vão vender todos vocês viram aqui que eu vendi todos beleza então deu super certo eu vou gravar a tela aqui vou lançar lá no nosso twitter tá vão lá no twitter também que não é seguidor lá a gente sempre lança dicas lá gratuito ó tô gravando aqui vou lançar lá vocês viram aqui ó vou falar em gravar vocês viram aqui que eu peguei aqui umas essas cartinhas que nós lançamos agora não caçador não sombra mas esses jogadores nós compramos agora a pouco ó dando lance aqui ó tá show de bola só dando lance saindo ó 650 tal Femeka X valeu por adicionar tá vendo só dando lance 650 ok é a dica que eu passei logo no começo do vídeo aí então dá pra vocês conseguirem sim fazer aí é várias coins aí tanto com jogadores que a gente passou ainda hoje tá dá pra vocês fazerem tanto com aqueles consumíveis lá que dá muito certo muito resultado aí bom vamos lá pessoal considerações finais quem ficou até aqui deixa aí seus suas considerações finais tá então Herik um abraço hein show de bola vamos lá que mais Felipe Pereira peguei um caro Juliano comprei oh Juliano quem passou Juliano não passei Juliano hoje hein não passei Juliano hoje João Carvalho caí que falou valeu cara vitor tô com 400 caricões dá uma dica Felipe tunete melhor canal de trade tamo aí tamo junto Luquinha Luquinha Gamer salve amigo tem grupo de whats não tem um grupo de whatsapp se eu criar um grupo de whatsapp vai ser gratuito eu quero criar três grupos já falei isso no vídeo anterior né quero criar três grupos gratuitos e postar ali dicas 10 horas 13 horas 16 horas e 20 horas ou 18 horas e 20 horas tá quero fazer igual a igreja universal tem horário pra postar vídeo postar dica não fica muito maçante então Fameca X valeu por me mandar mensagem já responde aí então vou tentar criar isso aí eu não criei ainda porque tem muitos canais que tem grupo já de whatsapp pra não ficar muito repetitivo né e tem grupos aí interessantes aí que eu até acompanho o pessoal me manda sempre feedbacks bons feedbacks eu tenho vários amigos aí infiltrados infiltrados não que eles participam né desses grupos aí e sempre chegam comentários muito bons grupos de investimento grupo de trade realmente tem o do linker que chega pra mim ó eu vou falar só alguns que chegam pra mim tá linker fifa trade brasil chega muita coisa boa louco do fifa trabalha com twain lá show de bola chega muito feedback bom também às vezes a gente não tem muita afinidade mas a gente tem que ser realista e verdadeiro aqui quando tem feedbacks bons tem que passar né às vezes o pessoal tá procurando vale a pena acompanhar vale a pena trocar uma ideia conversar aí com o pessoal aí que entende bastante aí de trade tá quando a gente começou não tinha tanto canal de trade tinha o fifa trade brasil e não tinha outros assim é que agora que tá começando agora não né um tempo pra cá tá começando muito isso é muito legal porque quando a gente não posta vídeos ficariam lá no passado vocês não tinham a dica e ficavam pesquisando e não achavam muita coisa boa hoje em dia tem muita coisa boa né então dá pra lá não encontrei num canal x lá no fifa trade channel não postou vamos ver no canal fifa trade brasil que seja né que é um canal muito bom não não postou dica ou postou uma outra dica vai pra outro gerbil br esquecendo gerbil br chega muita muito feedback bom também show de bola então vale muito a pena acompanhar aí os melhores canais aí tá quem quiser eu sempre tenho recomendado também como tava falando tenho muita afinidade com alguns canais mas eu sempre recomendo então quem me manda no twitter ou aqui mesmo alguma recomendação tal eu sempre indico esses canais aí aí vocês vão ou tem o melhor valor ou tem o melhor trade né vocês vão ter que fazer testes né porque são vários aí tem um que chama dante se não me engano é dante é 5 reais que cobra o grupo lá nós se formos criar a gente não vai logicamente a lotar rapidamente então por isso que a gente tá dando essa segurada aí porque tem esses canais que já tem então pra não ser mais um né vale a pena vocês acompanhar por a princípio né a priori acompanharem esses outros canais também beleza pessoal considerações finais realizadas talvez esse essa live vire um vídeo tá quando virar um vídeo voltem aqui e deixe seus comentários tá deixe comentário lá pra o melhor comentário os melhores comentários lá vocês aparecerem nos próximos vídeos tranquilos valeu por adicionar quem me adicionou aqui na na no xbox deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que mandou mensagem né tacazete of a meca dando dica hein show de bola hein vamos ver essa dica aqui vamos lá show de bola pegando a 2k de lucro show de bola valeu hein aqui ajuda a ganhar e aí o pessoal me manda sempre mensagem ó pessoal vai me mandando alguns eu respondo outros eu não consigo responder então você me manda de novo eu sempre ó tem vários aqui eu tento responder esses que estão pretinhos eu já respondi também li todos beleza então sempre dão atenção aí a todos aí tanto aqui tanto no twitter aonde mais aqui no no youtube aonde vocês me encontrarem então eu estou em alguns grupos também de whatsapp de trade né um abraço pro fifa tem o nosso amigo brunão romão né o brunão romão que tem lá o canal de trade né ele está sempre lá trocando aquela dica aquelas ideias também lá canal gratuito né de trade lá está sempre lotado então eu nem divulgo tanto foi divulgado no twitter já lotou então eu nem passo muito mas tem um link aí se der eu jogo lá novamente tá bom vamos lá show de bola lucramos aqui quanto mais ou menos quase vamos considerar 3 milhões ou não vamos considerar 3 milhões ó as coisas não param de subir ó os carros vendendo ó já vendeu tchonga então eu acho que posso considerar que deu certo deu certo né não tem como falar que não ou tem mais coisa para atualizar vamos atualizar vamos atualizar logo vende aí mais alguma coisa né vocês viram que tem sombra para vender eu vou vender logo talvez eu faça uma nova live então não percam voltem aqui na próxima live e vamos juntos aí show de bola Lucas satisfação pela lembrança do canal sempre lembro nunca esqueço nunca esqueço o canal gerbilbr show de bola hein valeu valeu Lucas valeu pessoal Jailson Ronaldo David Matheus Diogo Anderson e todos aí Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo até a próxima live tamo junto Tchau Tchau